Tem gente que é sem maldade Quem é a Vila? Amigo é? Ele avisou? Ele avisou, meu latim Ele avisou? Ele avisou, olha aí Ele deu um beep Ele deu um beep-beep aí? Deu Foi, eu avisou outra vez Viu que ele avisou aí? Ele avisou Lá na frente eu acho que tem outro, tá vendo? Tem um vermelhinho lá Tem, tem A senhora tá enxergando Uai, você não tá vendo essa bolinha vermelha? Eu acho que dá pra aumentar O brilho desse negócio não? Do lado da seta, embaixo, é na frente Vocês querem parar onde mesmo? Escolheu aí um posto, alguma coisa pra tomar o lanche? Parava lá, bebeu um leite com café Você viu? Não, ela tem que beber, Welda Ela tá reclamando moleza Então, aí tem que ver qual o lugar melhor Não sei Aqui eu não, já não conheço mais direito Já passou algumas coisas lá, né? Um misto quente ali Um misto quente? Um misto quente Um misto quente Lá vai ver até um posto, né, parece? Aqui é? É, tá, é Agora é esse aqui Olha lá, o Cristin Cristin Redentor Eles fazem umas cópiazinhas mal feitas, né? Sem proporção Eu nem vi as Cristin Redentor das aí Olha lá Na direita, lá em cima Ah, tá É o Cristin Veio sem proporção Tira foto do Cristin Redentor, gente Ah, não vai dar tempo Ah, eu já vi Eu vi eu mesmo Quando a gente veio aqui, não? Carnaval 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 Não deu não Você é desnutrido Dos braços lá Rapaz Aí é balde Isso, assim, é bom demais Tranquilo Não sei correr Olha aqui, ó Tá ali, tá Não Se fosse tudo assim, ó O carrinho vai vir, né? Vem com tudo Se eu mudar de pista sem olhar Então lascar Você bateu atrás Ah, mas eu tenho que olhar sempre Para essa dificuldade de faixa Porque o cara vai encaladinho, né? Ó, descansando Tá perto, né? É quantos? Sessenta Cadê os dois na vida? Sessenta Vai mais Porque aqui no mar Vai arrebentar em cima, né? É Até o carrinho lá já diminuiu, tá vendo? Vocês tem um... Localizaram aí? Alguma coisa pra comer? Não, ainda não Tem um posto aqui Ó, fiz a visão de onde? Ó, Goiânia 1138 Não, não, não Criado, moço, tá doido Tá vendo? Não vende, não Ó, o radar vem aqui, ó O cara o quê? O radar vem aqui, viu? Não, nem nada, né? A placa do Paria Porra, deu boa Achou Algum Tem um posto aqui, será que Achou alguma coisa? Caramba Vou 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 Eu não vi os que me deixou Deve ter alguma coisa, né? Eu vi Qual a experiência Se vocês quiserem descer, eu não gosto Certeza? Mas ali também tem o leite, velho A senhora só vai comer, sim Só vai beber o leite E aí, abastece? Como é que é? Ainda tem Qual preço tá aí? Será que é Oi? Não tem que comer aí, né? Ah, se não tem na choneca, se tem Não tem Comiliência aí É, vamos ver se Vamos ver A ver se tem E aí, você quer que é Eu boto lá, que a senhora vai beber o leite E aí, que é Dá pra ir no seto Aí tem a garagem, né? Não sei Não sei, sabe Não sei Não sei Tem que serão, hein? Tem que espichar as canelas De novo E aí? Mas Compensa desligar? Pode desligar, né? Tem que morar um pouco e fechar aí Pode desligar aqui Pode passar, não? Não Aqui é o neutro, não? Drive Pra frente Pra frente primeiro, né? O ré primeiro Tá arriba Mais um tá arriba Ah, tem aqui Ah, bom Freio de mão Freio de mão Quase dá Fazer na tecnologia Deu uma hora Um beijo tem atrás Cadê? Olha lá A casa Ah, buraca O cara abriu a asa lá A asa do pato Pronto Pronto O outro vai Vou mostrar aí O outro vai vir Ele vai virar aqui Também Rapaz Agora o pato ali Fechou agora Mas agora o caminhão atrapalha Olha Olha Tem até o chapéu Pode ir Dá pra ir Cadê? Não consigo achar Aqui Tem que tirar e colocar Isso que eu fico Ok, ué Olha lá O cara abriu de novo A porta Miserável Olha aí Olha aí Olha o carro Olha o dedo É o bumbum Tá Aí aliás Não nega não Aí é o chapéuzinho Cor de bode Esse O chapéuzinho conta Não tem que passar no meio do poço Azardeiro Diz 3,50 O preço tá arrasado ainda não Em missa de dia É o dourado? Já tá mais barato Que o dourado Hã? Mais barato Que o dourado Tá arrumado Tá me louco Mas lá no que postão Lá eu vi 3,30 e poucos Não sei se é do comum É Tem que ir Sabe o Não ligou não? Tirou o cabinho Ali abre o programa aí Tenta abrindo Abra a senha aí Qual que é? E o celular aí tá ligado? 20,16 20,16 E o celular aí tá ligado Meu? É Tá, tá gravando Estamos em Araguaína Km 146 BR 153 Tenta abrindo Tenta abrindo Aí o aqui Você tem que clicar aqui Clicar aqui pra Abril Porque ele já tava na memória ainda Tem um radarzinho Tem um radarzinho Só que o som tá meio baixo, né? Ainda é rotatória para a BF 153 Aqui a rotatória é muito pequena, né? Aqui parece rotatória Esse é o Bolsonaro! Bolsonaro! Olha que pequenininha Esse é o Bolsonaro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada E a guerra está feia 200 metros E o Bolsonaro veio com essas bobeiras Ele falou que queria falar mal do cara lá do governador Mas não pode Tinha que ficar quieto Até pra aprovar a reforma, entendeu? Mas a respeito do passar fome? Também Mas isso aí é Mas errada os outros Falou que tinha acabado a ficar fome Do Lula É E ele manteve a bolsa da família Então não tem ninguém pra transformar não Ele não tirou Aí o povo Não trava não Continua indo a BR Não tem nada É O posto é esse Ah não é aquele É só se você for É só advogadinho Tem que ter mais força ainda Eles fecham lá pra deixar só a rota mais cara É Entendeu? A rota é um posto maior Mais caro isolado Daí ele gasta aí Mas o Então ele Ele não podia dar nenhuma bobeira agora Até pra levar a reforma ainda Tipo indicar o filho dele Por que que ele não esperou, né? Passar a reforma Caça polêmica demais, né? Passar a reforma É, ele tinha que evitar um pouco Quem é a favor dele não vai mudar fácil, né? Mas a esquerda ainda Só que a bomba esquerda, né? Ela fica desbaratinada Por exemplo Esqueceu a reforma Não fez nada Não é verdade? É Já esqueceram o corte de verba da universidade Não fez mais nada Não é verdade? Não era pra ter feito um tumulto? O negócio que eu acho que já é um É uma estratégia É uma estratégia dele já Talvez E tirando eles dos focos, né? É porque eles não conseguem agora se agregar, né? Sempre tem uma coisa nova Aí os caras E vai dividir na oposição, né? Porque muita gente apoia É da oposição, mas apoia do que eu falo, né? Aí os caras Aí fragmentando também Começou mil o negócio De novo Você que mexeu? Não Mas deve ter desconectado o carro, né? Com o movimento Então é É 6 km É 6 km É o Poço? Ele disse que era Chegou Não 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 serve uma área Mas É Que domingo, né? É Aí não funciona direito As coisas É E aí E aí E aí E aí Eu não achei Mais Vai Vai, 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 vai Não vai Deixa eu tirar Vai ver se vai ter mais Eu não achei Pra ele ligar o andor de alta Tem que abrir o andor de alta aí no celular, não? Tá É Aqui, ó É De cima Que já tá salvo Aí, ó Tem ali, ó A 3 31 km Próximo Poço A 31 km E o Próximo A 300 metros, né? Ah E o outro Só a 31 km Só a 31 km Então É a esquerda ou a direita? Direita É Não, né? Não, senhora Não, senhora Vai até falar com a língua embalada Precisa beber um cafezinho aqui aí A rainha não tirou os... As bolachas, não? Tá lá no posto, não é tira, velho Bolacha ou alguma coisa assim É E aí O senhor já vai ficar bem aberto Pode que dá Beleza, tá? 3 e 30 Olha que é o... 3 e 30 E aí, Betinho Deve ser lá na frente Que as oficinas, né? É Super placa de óleo É lá Oi Lá no que as... Será que tem que passar a bola aqui? Tá vendo se dá pra passar por trás? Estacionamento de caminhão, né? Tá vendo se dá pra passar por trás, né? Se não dá, vai esconder agora Vai abastecer agora? Não, não Vamos abastecer lá no Guaraí 3 e 30 Dá de chegar lá no Guaraí Dá de chegar lá no Guaraí Tá meio... Meio tanque só Aí é pra ter paraíso, né? Puxa de mão Puxa o parking Solta o bicho E aí Como é que vai ficar no esquemáticos? Aí acha... Você vai comer alguma coisa? Vamos parar Que proibição Seja com uma parte Que vai ficar lá Agora Que vai ficar lá Que vai ficar lá